O terror dos bodinhas Sou menor de mó breque, mó chavão da zona leste Já tive uma mobilete, e hoje lanço uma hornete Lembra aquele pivete, ouvi a MC da leste Hoje a mídia te remete o sucesso desse moleque Hoje tá de CBR, de Bking e de Zed Mas nunca se esqueceu que também andou de chivete Hoje tá de Yamaha, dando fuga na quebrada Com aquelas XTs do lado, que um dia foi tão sonhada De meia, meia, zero, chavão, dando fuga nos bota Tentaram que o pai pilota é fuga com a moto do pião Se perde na minha rota, quero ver pegar minha meia De meia, meia, zero, chavão, dando fuga nos bota Tentaram que o pai pilota é fuga com a moto do pião Se perde na minha rota, quero ver pegar minha meia Sou menor de mó breque, mó chavão da zona leste Já tive uma mobilete, e hoje lanço uma hornete Lembra aquele pivete, ouvi a MC da leste Hoje a mídia te remete o sucesso desse moleque Hoje tá de CBR, de Bking e de Zed Mas nunca se esqueceu que também andou de chivete Hoje tá de Yamaha, dando fuga na quebrada Com aquelas XTs do lado, que um dia foi tão sonhada De meia, meia, zero, chavão, dando fuga nos bota Tentaram que o pai pilota é fuga com a moto do pião Se perde na minha rota, quero ver pegar minha meia De meia, meia, zero, chavão, dando fuga nos bota Tentaram que o pai pilota é fuga com a moto do pião Se perde na minha rota, quero ver pegar minha meia DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo, El Fenômeno Sou menor de mó breque, mó chavão na zona leste Já tive uma mobilete, e hoje lanço uma hornete Lembra aquele pivete Vouximou nas fluiçadas Faz oibo da margem Obrigado.